Pois é pessoal, no próximo dia 11 de maio, terça-feira, vamos ter uma lua nova em toro e nesse vídeo eu vou deixar algumas sugestões sobre como você pode aproveitar essa energia desse novo ciclo que está começando. Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. A lua nova é uma época de renascimento, uma época em que temos a chance de começar de novo. As energias positivas do signo de toro têm a ver com aproveitar os prazeres da vida ou as coisas simples da vida, como saborear uma boa comida, estar em contato com a natureza e cuidar do próprio corpo. A lua nova em toro marca o início de um novo ciclo que nos convida a estarmos mais conscientes daquilo que nos faz sentir conforto e segurança e daquilo que nos torna felizes e realizados. Para aproveitar ao máximo este novo ciclo, você deve definir as suas intenções sobre aquilo que você deseja manifestar na sua vida ao longo deste ciclo. Para isso, basta escrever as suas intenções numa folha de papel. Escreva sobre os seus objetivos pessoais o que você gostaria de mudar ou melhorar na sua vida. Escreva sobre os seus planos a longo e curto prazo e se comprometa com os seus objetivos. Escreva também sobre os seus objetivos financeiros. A lua nova em toro é dos melhores momentos para atrair riqueza. Você também pode fazer um ritual simples de intenção que pode começar, por exemplo, com você saboreando uma boa comida, uma ótima refeição, talvez num lugar em que você possa estar em contato com a natureza. Depois, você pode fazer uma atividade física como uma caminhada num lugar bem bonito onde você possa contemplar a beleza e a energia do espaço onde você estiver. Talvez até caminhar descalço, tocar as árvores e sentir o aroma da natureza. Você também pode reservar um tempo para contemplar o próprio espírito, meditar e sentir a própria energia, cuidar do seu jardim ou até adquirir uma planta caso você ainda não tenha. cuidar, enfeitar, embelezar a sua casa, vestir aquela roupa que você mais gosta, se embelezar e cuidar e curtir da sua própria companhia. Essa lua nova em toro do próximo dia 11 de maio é um ótimo momento para você começar a se reinventar em relação à forma como você vive a sua vida e também é um ótimo momento para você meditar sobre novas formas de se ganhar dinheiro ou até iniciar algo neste sentido. Muito bem, este foi o vídeo sobre a lua nova em toro e eu espero que este seja o início de uma fase maravilhosa para a sua vida. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zeno. Um abraço e até a próxima!